Se você tá com medo de amar, medo de amar, não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Alô galera, aqui Lucas Nunes, vocalista, é o nosso balanço Nós estamos juntos, um dia você tá com medo de amar, medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Olá gente, aqui quem fala é o Diogo do Pachico do Italacácio O nosso som roda aí, tirando o braço Alô Leandro Laçou meu coração, armada pegou no meio Não passo a esquecer aquele amor de rodeio O cara da barracada, suspelendo o seu lado E o meu coração cada vez mais apaixonado Com um nó na garganta e outro nó no coração Olá galera, aqui quem fala é o Juliano do JJSV A gente também está junto com o nosso amigo DJ Leandro Pras Tô no elevador e vou descer Só me explica onde desliga o sentimento por você Chegou pro barro Zé do Choro Abraça aqui o seu amigo Clono Tô conhecido de verdade, já vi ser o Viva do Zé do Choro da cidade Chegou pro barro Zé do Choro Abraça aqui o seu amigo Clono Tô conhecido de verdade, já virei celebridade Chegou pro barro Zé do Choro da cidade É a Estação Farangueira, fuitamente apaixonado Na puxa Fala galera, aqui é o Cassiano do Estação Farangueira E nós também estamos aqui com o nosso amigo DJ Leandro Pras Grande abraço, na puxa Final de semana chegando Carro limpo e cabelo cortado A cerveja no freezer gelando Esquece isso tudo é passado Eu sou safadão da madrugada Te quero lá na minha casa Sou solteirão da madrugada E hoje eu te pego de jeito no colchão lá de casa Alô galera, aqui é o Ré mais um solteirões E eu também tô junto com o DJ Leandro Pras É solteirões papai? Cuidado Pra finalizar, criei coragem Resumindo em uma frase Tudo isso pra você saber Te amo Inevitávelmente te amo E nós também estamos juntinhos com o DJ Leandro Pras É a Rastão, ó Vivo pra você Te amo Inevitávelmente Te amo E as vezes que eu não tô falando O coração segue gritando Eu te amo Mais uma Da LB Produção É a Rastão Em uma frase Café Eu te amo Eu te amo